Fala nação, tudo bem? Bom, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é a Olivinha, sou ala pivô da equipe de basquete do Flamengo e estou aqui novamente como convidado para o amigo oculto desse ano. Então, aqui na minha mão estão os papeizinhos, vou tirar aqui agora para ver quem que eu vou sortear, beleza? Vamos lá. Aqui, vamos ver aqui. Quero ver se vocês vão acertar aí também. Vamos lá. A pessoa que eu tirei é uma resposta muito grande, hein? Primeira dica, ele é formado em engenharia. Segunda dica, assumiu o clube em 2018. Bom, eu tirei o nosso querido presidente Rodolfo Landim para presenteá-lo e a instituição que ele escolheu. Está aqui, ó, essa camisa. Eu espero que faça muito bem esse presente aqui, que ajude bastante pessoas. Fica aí, ó, aqui o meu presente, essa camisa que me acompanhou durante toda a Champions League do ano passado. Então, espero que faça muito bem aí para o nosso presidente e para a instituição que ele escolheu. Bom, nação, queria aí desejar para vocês um feliz Natal, um feliz Ano Novo, que todos tenham bastante saúde, que a gente está precisando no momento que nós estamos vivendo. Então, sem dúvida nenhuma que vocês possam estar ao lado dos seus familiares nesse momento tão importante. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e eu conto com a torcida de vocês aí no próximo ano. Beleza? Tamo junto! Um beijo para vocês. 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 Um beijo para vocês